Quando a gente vai às compras, vai na confiança de que está tudo em ordem com os produtos, certo? É errado. O consumidor também precisa estar atento e desconfiar se algo fugir ao padrão de qualidade. Afinal, é um grande fiscal do cumprimento das regras e por isso que se algo sair errado, denuncie. Nas prateleiras dos supermercados ou das lojas, o que não faltam são preços atrativos e uma variedade de produtos que deixam os consumidores indecisos na hora de escolher qual levar para casa. Mas você já parou para avaliar a qualidade da mercadoria na hora da compra? Eu procuro a qualidade porque ela me satisfaz, porque além da qualidade, você exige também as garantias, que o produto ou aquele que pode ser comprado ou adquirido. Depende muito do tipo de mercadoria que você está procurando, né? Se for uma coisa assim que você quer que dure, realmente, talvez o preço, você talvez faça uma força para comprar uma coisa realmente boa, né? É, mas tem muita gente que prefere escolher os produtos pelo preço e acaba comprando os de baixa qualidade. Nesses casos, os acidentes de consumo podem ser maiores. Acidentes de consumo são aqueles em que além do produto estar com defeito, ele ainda causa danos à saúde e também segurança de quem está utilizando. Fabricantes de qualquer tipo de produto devem seguir uma série de regras estabelecidas pelos órgãos de controle e fiscalização, como incluir na embalagem orientações de uso, seguir dimensões corretas e passar pelos testes de funcionamento. Mas se algo não acontece como previsto quando o produto já está nas lojas, é importante que os consumidores relatem os problemas. É a partir dessas informações que não só o Inmetro, mas os outros regulamentadores podem priorizar quais são os produtos que devem ser regulamentados, quais são as campanhas de conscientização para os consumidores que devem ser programadas, quais são as ações de fiscalização que precisam ser realizadas. Então, quanto maior, melhor for alimentado esse banco, melhores serão as ações tomadas a partir das informações que nele podem ser encontradas. Este advogado especialista em direito do consumidor lembra da importância dos consumidores sempre buscarem os produtos de melhor qualidade e destaca o que fazer caso o comprador sofra um acidente. No caso de um acidente, pela falta de formação, falta de adequação da embalagem, é importante que o consumidor, no primeiro passo, informe ao PROCON, que o PROCON tem uma lista de produtos e de serviços que ele alimenta nessa página e faz com que o PROCON cobre a adequação da embalagem ou mesmo do serviço. Se você comprou um eletrodoméstico que teve um mau funcionamento ou mesmo uma falta de formação ao consumidor adequada para o uso dele, ele venha a sofrer um acidente, corte um pouco a mão, o dedo, uma lata em conserva que não tenha um procedimento adequado, ela pode responder por danos materiais, que seria desde o tratamento até os custos efetivos e, eventualmente, um dano moral.